Oi, olá, olá! Loja Lua Atelier, com essas bolsas, acessórios de praia, super lindos, artesanais. Tem umas cangas maravilhosas, é um conjunto de canga, que a gente vai mostrar pra vocês logo de cara, assim, porque tá sendo demais, tá sendo uma busca, uma procura, porque é muito diferente, muito legal. Aqui tá o telefone, Instagram, que também vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou chamar a Elaine. Oi, Elaine, cadê você? Aparece, tá? Oi, tudo bem? Oi, Elaine, tudo bem? Tudo. Olha, ela tá com uma blusa azul marinho e colocou o colar artesanal. Gente, eu adoro esse tipo de colar, olha, que lindo. Uma coisa simples, mas tão delicada, né? E olha como dá um tchan no look. Uma simples blusa, né? Com colar legal. Mostra o outro também, o azul marinho. Tem outras cores. Tem azul marinho, tem o marinho com... Hum, esse daí ia ficar legal também com essa tua roupa. Ó, vamos ver. Porque o outro ia ficar muito monocromático. Olha, esse também ficou bem legal. Olha como muda, né? Esse tá quanto? Esse é R$25. R$25. Então, os tecidos são R$25. Tem até os mais neons. Nossa, que coisa mais linda! Esse tem uma trancinha. É, um pouco. Esse é R$25 também? Também é R$25. Ai, que lindo! Olha, gente, olha como deixa um look tão legal. R$25. Você tá fazendo envios a partir de quanto? A partir de R$200 a gente envia pra todo o Brasil. Essas variadas, né? E pode ser variadas, pode pegar uma bolsa, pode pegar uma canga. Vamos mostrar as cangas. Olha aqui. As cangas estão com estampas novas. Olha essa que fofura! Algodão, né? 100% algodão. 100% algodão. Ficamos duas estampas. A do cacto e essa floral. Olha. A canga, ela é atualhada. Ela tem acabamento no aviamento. Então, é algodão de um lado, a atualhada do outro. Vamos abrir uma. Abre essa aqui. Olha o tamanho dela. O tamanho pra uma pessoa. Boa. É um e meio. Um e meio por? 80. Por 80. Olha a parte atualhada. Aí vem a mochilinha. Aí você vai completa pra praia, né? Você já leva a sua mochilinha, a canga e o travesseirinho pra acomodar a cabeça. Olha lá, vai assim. Aí dentro ainda dá pra pôr o óculos, né? Sim. Dá pra pôr... Uma necessaire. Uma necessaire. O bronzeador. Lindinho. Aí tem várias estampas. Essas são as novas. Sim. Aí vai ter melancia, puá, limão siciliano. fundo do mar, pereia, sereinha. Temos várias outras estampas. Essa tá quanto? 65 no atacado. 65 no atacado e 80 no varejo. 65 no atacado e 80 no varejo. E as carteiras de cima, olha, gente, que show. Tudo artesanal aqui. As cliques. São artesanatos luxuosos, né? Olha como fica. Olha como fica legal. E essa é quanto? Essa é 50 no atacado e 60 no varejo. Tudo muito chique. Deixa eu ver a laranja. Abre a laranja. Muito chique, gente. Olha, forrada com cetim na mesma cor. 50 no atacado e 60 no varejo. 60 no varejo. Varejo, é só que na loja você envia também, se a pessoa pagar o frete? Envio também, pagando o frete. A canga tá quanto no varejo? No varejo é 80 reais. Tá, então se você quiser uma dessa, você paga 80 reais mais o frete e você recebe na sua casa, né? É isso. Isso mesmo. Gente, olha, as bolsas são maravilhosas. Tem essa daqui que é de, como que é o nome? É paite. Tem essa daqui que eu já vou mostrar. Tem as de palha, tem as banana. Vamos lá pelas de paite. A de paite, ela tá super em alta. Então, a gente tava falando dessa bolsa. Olha só. Super combina também com a moda outono e inverno, que vai entrar com tudo. O paite já tava na moda, né? E agora vai tá mais ainda. E tem essas três opções de cores? Três opções. Amarinho, anude e a... Marrom, né? Marrom, cobre, né? Cobre, é. Essa quanto? Essa tá 79 no atacado. Uhum. 89 no varejo. Olha a alça dela, que linda. Vem. São pras transparentes. São duas bolsas. É duas em um. Isso. Essas aqui são duas em um. É uma bolsa que você pode usar assim. É. Aí você teria que pôr esse colar aqui, ó. Sim. Quer ver como vai ficar o look? Ah, eu peguei dois. É esse com laranja. Olha como fica o look, gente. Olha o acessório, como muda uma simples blusa. Muito legal. Então vai, fala da bolsa. Você pode usar. Obrigada. Não. Eu vou fazer. Falta de pé mesmo. Ela assim. Só na transparência. E pode usar essa como mochilinha. Ó, porque ela já vem com alça também. Ela entra como necessaire, né? Por dentro da bolsa transparente. E também pode usar, ser usada como mochila. E também super combina com esse look, opa. Com esse look que você está. Aí essa tá quanto? Essa é 99 no atacado e 110 no varejo. Certo. E vai ter laranja, pink e branca. Ai, essa branca. Uau. Nossa, é tudo que eu amo essa loja. Tentação. Aí temos a necessaire. Que é lançamento. Ah, essa eu não conhecia. Uma necessaire gigante? Sim, cabe todos os produtos que você vai levar em pézinho. Ela é bem grande, é emborrachada por dentro. Nossa. É bem grossa, gente. E aí você pode... Como que ela é por dentro? Todos os produtos cabem bem... Uhum. Bem quadradona, pode lavar, né? Sim, cabe tudo em pé. Não tem que ficar deitado, nada. E aí você pode carregar ela. Nossa, que legal. Assim também. Pode levar pra praia, habitando suas coisas, seus protetores. Uma praia. Uhum. Muito bonita. 60 no atacado, 70 no varejo. 60 e 70. Agora vamos pra praia. Quer dizer, todas são de praia. Todas podem ser de praia. Essa daqui pode ser também, né? Pode ser pra tudo. Mas assim, eu falo praia por causa da palha. É. A palha lembra praia, né? Sim. Embora a gente use em qualquer ocasião, mas ela lembra. Olha que linda. Essa daqui é fofa, né? Ai, fofinha, gente. Pode usar assim. Usar assim. Pra onde você for. Né? Toda forradinha. Forradinha. Com amarração aqui. Tem uma amarraçãozinha aqui. Esse babadinho fofo. Essa é quanto? 75 no atacado. 85 no varejo. Uhum. Agora a bauzinho? A bauzinho. Também dá uma graça com essa franja. A franja só no rosa ou tem outras coisas? Tem a franja no preto. Só no preto e no rosa. Preto e rosa. Essa é quanto mesmo? 89 no atacado, 99 no varejo. Agora a Eta? Essa toda bordada no paetê, na arara, no abacaxi. 79 no atacado, 89 no varejo. Uhum. Ela é bem grandinha, gente. Ela é grande. Olha. Ela é uma cesta mesmo. Grande. Olha, e tem a saída também, com a mesma estampa. Fica legal. Depois a gente fala da saída. Vamos continuar com as bolsas? Que ainda falta a banana, né? É. Olha a banana, que ela tem um detalhe, um pendura, como chama? Um pingente. Pingente. Deixa eu ver. Tira a laranja, né? A gente tá mostrando as laranjas que combina com a sua roupa? Então, vamos mostrar. Olha o pingente dela. Que charme, gente. Um penduricalho que dá um tchan, né? Olha. Ela é toda porrada de nylon, por dentro. Tem o bolso interno e o bolso externo. E ela é 79 no atacado e 89 no varejo. E as cores laranja, nude. É um nude, né? É. E preta e pink. Mais um modelinho de bolsa. Esta é com umas tiras de palha, né? Também. E com esse detalhe em neon, na cor neon. O que que é esse aqui? É um material sintético, né? É um coro fake. E aí, gente. Olha como super combina com o conjunto. Com o colarzinho, né? Que é aquele de 10 reais. E o conjunto da canga. Olha, ela colocou lá dentro da bolsa. Tira lá pra gente ver. Aí você chega na praia. Você tira a mochilinha. Aqui dentro cabem mais coisas. Olha só. Como que ela é? Ela tem também uma necessaire de algodão por dentro. Porque ela é vazada aqui, né? E aí você tira a mochilinha. Aí você abre a mochilinha. Tira a sua canga, seu travesseirinho. Olha como fica legal o look. Tá vendo? Vai chamar super atenção na piscina. No resort, no navio, na praia. Muito legal. E essa daqui, com essa necessaire de algodão. Olha, tem zíper. Olha o detalhezinho que bonitinho do zíper. Quanto tá essa? Essa é 99 no atacado. E 110 no varejo. 110 no varejo. E o colarzinho são 10 reais, né? Cada fio. Deixa eu já mostrar ele aqui, gente. Amei essa cor aqui neutra. Ele é bem comprido. E você pode usar ele como pulseira, como colar. Ele pode dar duas voltas. E até na cintura, como cinto, né? E vai ter 10 reais apenas. Vai ter todas essas cores. Olha, acabou de vender um desse aqui. A moça adorou. Ela levou o colar. Levou a canga. Qual canga? Ela levou a do cacto, né? Ah, ela levou a canga. Não, não foi do cacto. Foi ali, aquela ali da praia. Ela levou uma melancia e aquela ali da praia, né? Que super combina, ó. Olha como vai ficar lindo. Peraí, deixa eu pegar ele. Vai até pegar. Olha, gente. Aí ela vai usar a canga, o maiô, o biquíni e colocar esse colar. 10 reais apenas. Você pode usar ele assim. Olha, é um artesanato muito chique. Porque você pode misturar vários e formar o conjunto. Ele tem uma medalhinha, ó. Olha só que bonitinho. Uma graça, gente. Então, agora, deixa eu ver. A bolsa já mostrou. Ah, várias cores dela, tá, gente? Amarelo. Olha aquela, que chique. São essas três cores? São essas três cores. São as três cores. Muito chique. E agora vamos falar das saídas, né? Que a gente ainda não falou das saídas. Ah, tem outros colares também, olha. Esse aqui, esse tá quanto? Esse é 28. 28 também esse? Esse é 25. 25. Este? 28. E esse com olho grego? Esse é 20 do olho grego. Você pode usar ele assim. Assim. E pode usar assim. E as cangas? As cangas aqui tem várias, gente. Tem essa daqui, que ela tem alcinha. fininha. E dá pra usar de várias formas. Ela é uma canga, mas aí você consegue usar tipo um vestidinho transpassado como está aqui. Você consegue usar uma sainha, né? Sim. Tem várias formas. E essa tá quanto? Essa é 45 no atacado. Ahn. E 55 no zarejo. Essa bolsa você ainda tem? Tem. Ah, gente, não mostramos essa bolsa maravilhosa. Tá artesanato. Brasileiro. Brasileiro. E tinha faltado, gente, mostrar essa bolsa linda. Um artesanato direto de onde mesmo? Do Piauí. Vem direto do Piauí. Olha. É porque o paulistano não tem tempo de fazer. Tem que comprar pronto mesmo. Olha que linda essa bolsa, gente. Essa tá quanto? 75 no atacado e 85 no varejo. Tá. Não esquecemos mais de nenhuma bolsa, né? Linda demais. Artesanato do Nordeste. Pra não dizer que não esquecemos de nada em termos de bolsa, tem aqueles porta-óculos, né? Sim. Vamos mostrar antes de começar com as cangas, que eu já mostrei uma, né? Essa de alcinha. Olha como funciona esse porta-óculos. Que gracinha. Olha, que presente legal. Um acessório pra você ter facinho na sua bolsa. E ele vem com o ganchinho que você pode pendurar na bolsa. Pra ficar fácil e não ficar que nem eu. Meia hora pra achar o meu óculos dentro da bolsa. Você não precisa ficar meia hora buscando o seu óculos dentro da bolsa. Deixa eu entrar aqui pra mostrar as estampas que tem. As estampinhas dele. Tem vários aqui, ó. Olha que gracinha. Tá? Agora vamos realmente pras cangas. Mostramos esta. Agora vou mostrar essa aqui. É demais. É divina, gente. Ela é uma saia. Tipo um pareô. Que dá pra usar não só como canga, eu acho. Acho que dá pra usar também aí. Alto verão. Olha, que linda, divina. E você pode usar ela como saia. Ou pode usar como está aqui no manequim. Eu vou postar foto aí também pra vocês verem. Olha. Pra quem quer cobrir a parte de cima também, quando vai pra praia. Né? Cobrir o corpo na parte de cima. Usa daquele jeito lá. Agora, olha, tem branca. Não, dessa eu não vou dar pra fazer com a senha. E tem a bege. Essa é quanto? Essa é 35 no atacado e 50 no varejo. 35 atacado e 50 no varejo. Bom, da saia pareô tem essas três cores, tá? E tem tamanhos, né? Tamanhos. Tem tamanhos. PMG, gente. Esqueci de falar os tamanhos. Agora, vamos mostrar essa. Abre aqui, por favor. Olha essa também. É muito legal. Uma saia ou um vestido, tomara que caia. Eu gosto mais como saia. Olha só. Você põe um biquíni. Essa saia é maravilhosa. Ela é um arrastão, mas é fechado, né? Os buraquinhos. Deixa eu ver. Ó, é fechado com tule. Tá vendo? E vai ter... E vai ter... Essa daqui também é fechada? É. E vai ter na cor branca também. Porque essa daqui o tule é cor da pele. E essa o tule é totalmente branco. Essa é quanto? 35 no atacado. Tem uma abertura, tá, gente? E 50 no varejo. Olha, tem abertura lateral. 35 no atacado, 50 no varejo. Preço maravilhoso, gente. Lembrando que é 200 reais o atacado em peças variadas. Você pode comprar só pra você. Não precisa ser nem pra revenda, né? Porque, imagina, você vai pagar 35 só, né? Essa daqui quanto que é mesmo? 35. 35 também. E essa quanto é? Essa é 45. 45. Né? Nossa, lindas demais, gente. E agora eu vou mostrar as tipo bata, né? Saídas. Ela tem na curta e tem na longa. Olha a longa maravilhosa também. Aí você tira do cabide pra gente ver? Essa amarração dessa saia também ficou demais, né? Nem parece que é aquela saia. Essa saia que se transformou num vestido, né? Nem parece que é aquela saia. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Tá, vamos lá então. Com abacaxi, a curta, tá quanto? Essa tá 99 no atacado, 110 no varejo. Aí vai ter com vários desenhos de paetê. A barra dela, ela é barrada com detalhe, detalhe de costura. E ela tem esse pompom do próprio tecido, esse cordão comprido, muito charmoso. Um pompomzinho e é toda botadinha. Agora eu vou mostrar. Ainda tem mais curta, né? Deixa eu ver. Abacaxi, certo. E a arara. Agora a longa. A longa. Quanto tá a longa? A longa é 119 no atacado e 130 no varejo. 119 e 130. Toda botuada, com os mesmos detalhes. Só que é longa. Beleza, é isso então? Faltou alguma coisa? Não, né? Não faltou mais nada? Agora a gente vai pra uma loja de biquínis, que é aqui do lado. Só que eu vou fazer outro vídeo, tá? Só pra deixar vocês na tentação. Que super combina com todos os produtos, né? As peças, os acessórios que a gente acabou de mostrar lá na loja. Então agora vamos pra este vídeo, tá? Aí deixa eu me despedir da Elaine. Tchau Elaine, obrigada. Beijos. Beijos. Até o próximo. Percurso, gente. Estamos no segundo andar do Valtier Premium. Aqui é onde tem as escadas rolantes. Então, por exemplo, você subiu aqui a escada rolante, desceu no segundo andar. Essa é a visão que você vai ter do segundo andar do Valtier Premium. Aí tem esse pilar enorme aqui, tá? Você vem aqui e entra no primeiro corredor à esquerda. Entrou. Vai até o fim. Ali na esquina é a Loa Atelier, que é a loja dos acessórios, das bijuterias, das cangas. Aqui é a Loa. Aqui é a Loa. Aí, os dos biquínis é logo aqui do lado. Vira aqui à esquerda, pronto, chegamos. Então, facinho. Segunda lá, andar do Valtier Premium. Agora sim. Beijos. Até o próximo. Tchau.